Abra a porta da esperança! Opa! Travou! Travou! Ah, foi você, né? Abra a porta da esperança! E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso! E o videozinho de hoje já começa um pouco tarde. Eita! Meu Deus do céu! É doido! A gente vai num parquezinho ali, nós esperamos o sol abaixar, por isso que começa tarde o vídeo, porque aqui o sol é muito forte, né, cara? Aqui o sol parece o sol do Brasil, ou seja, é igual, é o mesmo sol, só que aqui eu não sei, velho, parece que é uma quentura muito, sabe, abafada. Então a gente esperou o sol abaixar, agora são exatamente seis e meia da tarde, porém, o sol ainda tá no céu, por quê? Porque aqui escurece em torno de oito, oito e meia que vai ficar escuro. Vai começar a ficar escuro, nove horas você ainda vê um rastiginho de luz. Então ele fica escuro mesmo pra valer nove horas, entendeu? Então a gente vai lá no parquinho lá pra levar essas crianças pra divertir um pouco e pra gastar um pouco de energia, né? A gente tem um pouco de paz, sabe? Porque daí eles gastam energia, eles gastam bastante energia, eles não dão tanto trabalho pra nós. Não dando trabalho pra nós, automaticamente a gente consegue ter um momento pra nós. Tendo um momento pra nós, a nossa cabeça fica tranquila e todo mundo fica feliz no final das coisas. Apanhe mais esse vídeo maravilhoso e vamos que vamos! Quem é que vai no parquinho? Minha nossa senhora! Preparada, senhor? Isso, porque eles estavam ruins, hein? Estava ruim, todo mundo doente, né? Que bonito, hein? Lindo, né? E olha que eu nem tô falando do parque. Que isso, hein, chafa? Esse charme todo aí é meu? Não pera nada! Eu sou mais bonita! Obrigado! Olha, galerinha, é assim os parques aqui, ó. A maioria dos parques, esse aqui é um parque, assim, digamos assim, um parquezinho de pobre, rapaziada. Como é, amigo? Esse aqui é um parquezinho de condomínio, né? Esse é um condomínio simples, né? Esse é o nosso condomínio, esse aqui, certo? É bem bonitinho, né, cara? É um lugarzinho bem bonitinho, assim. E aí, ó, a gente consegue ficar sentado ali, ó. Olha lá! Faciliza! Sim! Você entendeu? Nem eu. Vambora! Entendi foi nada! Aí, filho, olha os molequinhos pra vocês brincarem de bola. Ele é brasileiro, cara. Pode perguntar. Eu é brasileiro? Não, fala assim, você é brasileiro? Fale português, cara. Pergunta, cara. Pode perguntar, cara. É brasileiro. Olha a vergonha de interagir. Eu também quero brincar. Saiba disso. Eu gosto de brincar. Mas você pode pedir pra outra criança sair, que eu sou importante? Olha, Cristal! Olha, deu um choque. Chegou a estralar, hein? Nossa! Rela no chão. Tira o pé, chefe. Pisa descalço no chão. Aí, agora rela nela. Tá com a energia estática florada, hein, chefe? O Jordan arrepiou o cabelo inteirinho ali. Eu postei lá no Insta. Olha a perninha, amor. Vai que eu vou lá ajudar o Jordan. Olha a perninha dela. Vem, Jordan! Vem, Pupuola! Vem, Pupuola! Bonito! Ah, espatifou! Olha a canelinha seca! Olha o outro! Jordan adora escorregador! Eu estou balançando, tô esperando a fila. Minha vez. Né, Bopalo? É sim. Vem, vem. Quero saber se é só isso ou se tem um pouco mais de emoção, papai. Quero saber se tem emoção ou se só fica nesse balangandinho aí. Eu gosto de emoção. Cristal, você gosta de emoção, Cristal? Então toma emoção, Cristal. Ai, que bonito. Atrás da chefa tem uma criança. Tá borrado o rosto pra preservar, certo? O pai e a mãe tá lá no... coisa lá na frente lá. E a criança tá chamando a chefa e apontando pro balanço, pedindo pra chefa balangar ela. Só que tem um grande problema. Aqui não é Brasil e a chefa não pode tocar na criança. Olha lá, a criança chamando a chefa. O editor borrou o rosto aí pra preservar a criança. Olha lá, chamando. Agora você vai se manter firme, por mais que a gente gostaria muito. O problema não é nosso, é dos pais. Agora a criança quer brincar e o pai e a mãe tá no celular lá. É mole um bagulho desse? Eles não divertem com a criança e não deixam a criança se divertir. E ele tava pedindo colo pra mim, acredita? Colo, gente. Meu coração queima de ignorar a criança. Sim, sim, com certeza. Olha ele pegando na mão da chefa. Ai, meu Deus, amor. Dá um pouco de dó? Dá um pouco de dó. Mas é a vida, né, cara? Tipo assim... Nós não podemos tocar, né? Se tocar é problema e dos grandes, amor. Para de brincar com a criança. Eu não posso ignorar ele, amor. Não, mas não é questão de ignorar. Os pais estão olhando pra você. Inclusive a mãe tá vindo agora. Ai, meu Deus do céu. Quer ver a confusão que você arrumou? Mas eu não fiz nada, amor. Não, mas você não pode. Não é nem pra ficar perto. Porque aqui nos Estados Unidos é assim, rapaziada. Se a chefa tocar numa criança, o pai tem direito, por exemplo, de dar um tiro na chefa. Que é, tipo assim, é burlar. É tocar na criança. Aconteceu um caso recente aqui nos Estados Unidos. Acho que um peruano, se não me engano. O cara tava passeando com o cachorro dele na rua. Um lado e pro outro. E aí, simplesmente, parou o cara assim, andando na rua. E relou no cachorro do cara. O maluco tomou um tiro. Só porque tocou no cachorro do cara. Tomou um tiro, filho. Aí você fala pra mim, aí o maluco do dono do cachorro foi preso então. Não, não. Porque o maluco tocou sem a permissão dele e não foi preso. É mole um bagulho desse? Pois é. Aqui é assim, o mesmo acontece com criança. A criança pode tocar, não sei, mas você não pode tocar na criança. É umas leis bizarras, é? A gente tem dó muita. Aí ele te chamando aqui. É umas leis absurdas, mas é o certo, né, cara? Se for analisar, é o certo. Realmente não pode, não pode tocar em criança. Nós ficamos parados ali filmando porque a mãe tava um metro de nós. Pelo jeito é mexicano e pelo jeito entendia. É tipo assim, venezolana, sabe? Que entende? É. Então assim, né, cara? Sei lá, o pai e a mãe no celular e a criança aqui pedindo pra qualquer pessoa abalangar ele. Que isso, cara? Não, ele veio em mim várias vezes. Por quê? Porque ele viu que eu impedi ele de ser batido. Que ele ia bater as costas. E que você tava brincando com as outras crianças nossas. É, e tipo assim, o menino que tava no balanço era grande. Tipo o chefinho. Ia dar uma tombada. Ia acertar ele, a chefa segurou o balanço. É, segurei o balanço pra não acertar as costinhas dele, porque ele é pequenininho. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão colocar isso na cabeça de vocês. Levou o teu filho num parquinho, não toque no celular. Só vai tocar no celular pra olhar as horas. Ou pra precisar alguma coisa muito importante. Ah, tua mãe tá ligando, alguém faleceu. Algo aconteceu, tô indo lá. Aí sim, se não, não. Você não toca no celular. Meu celular fica aqui, ó, no bolso. Eu não mexo no celular. E outra coisa, eu gravo aqui por uns 10 minutos só. Mas eu gravo brincando com eles, depois é só brincadeira. É porque esse é o nosso trabalho. Mas celular, ficar no celular olhando a rede social, isso aí nunca vai acontecer, cara. Posso não ser, pô, talvez o melhor pai do mundo. Mas decepção, meus filhos não levam. E isso é nenhuma, nenhuma. Sei lá, né, rapaziada. Também é a minha opinião, eu posso estar errado, né. Eu conversando com a chefa aqui. O chefinho viu uma bola, veio correndo, deu-lhe uma bicuda na bola. E a bola caiu lá no lago. Detalhe, esse lago é assim, ó. Onde a bola tá ali, já deu qual metro e meio de fundura? Quais dois metros de fundura? E a bola não é sua, filho. Você não tem que tocar nas coisas dos outros, filho. Agora lascou. Eu chutei. Não pode. Você chutou uma bola que não é sua, cara? O teu patinete tá encostado ali. Qualquer um pode chegar e sair patinando. Sai patinando e jogar ele lá dentro do lago? Não faz sentido, filho. Agora lascou. Porque agora não tem como pegar essa bola, não. Agora corre pegar com o quê? Ali precisava de uma madeira, alguma coisa. Que não tem nada, não tem nem árvore. É tudo... Algum dia, tipo, ela vai ser arrastada pra lá? É... Tipo... Daqui um dia... Mas a hora que o dono chamar os filhos pra ir embora e falar, cadê sua bola? Cadê a bola? Já prepara o bolso, cara. Vai ter que pagar. Óbvio que vai ter que pagar. A bola daquela ali é uns 8 dólares, 10 dólares a bola daquela ali. Joga. Meu Deus, o chefinho só pronta, cara. Armarinha. Deixa eu ver se tem algum americano aqui com bagulho aqui daquele de limpar a piscina, que aqui é um clube de piscina. Pra mim pegar a bola com bagulho de piscina. Fui ali no canto da piscina e peguei um ferro bem grandão, compridão, ó. Tentar pegar essa bola. Ah, faltou ainda. Pra cá a bola. Pode ter de jacaré aí. Esse aqui é o melhor pegador de bola que eu já vi na face da tela, certo? É próprio pra isso. Ai, achei que aquele trem era mole. É não. Olha isso. Coloca onde você pegou. Minha vez de divertir. Fala se não tá a coisa mais linda do mundo. Eu já tô aqui, mãe. Eu aqui na questão de eu aqui, ó. E eu vou subir. Sai da frente que agora é a princesa que tá subindo. Olha como vai. Olha como vai. Agora o Joida tromba nele. E agora, Joida? Passa pro outro lado, Cristal. Passa pro outro lado. Eu quero escorregar sozinha. Toma. Toma. Eu gostei. De novo, Cristal. Opa, segura. Nossa, pai. Eu gostei dessa questão. Nossa, Henrique. Vai. Você não fala inglês, cabeça. Não sei. Eu falei inglês. Ficou com vergonha. Olha lá, cabeça. Ela tá falando com você, cara. Nossa, olha a energia estática desse brinquedo, cara. Não sei se tá pegando meu pelo aí. Olha isso, cara. Olha isso. Ó. Ela tá falando com você, cara. Fala com ela. Eu não sei. Fala. Fala aí. O quê? Fala. You from? Pergunta. You from? É, pra ela. Não. You from? Só you from? É. You from? Fala. De novo. Sim. You from? Eu acho que quer... É... Acho que ela não sabe o que significa, não, pô. You from? Olha, cabeça. Vergonhoso. A menina foi conversar com ele. Aí eu falei, pergunta. You from? Ele falou. You from? Ela, what? Eles estão correndo. Vai que falou errado. É, mas você tá perguntando de onde é. Só isso. Então. Mas ela falou, what? Ok. A cara não entendeu. O chefinho quer ficar correndo em volta do brinquedo. Você acha que a menina vai aguentar ficar correndo atrás dele? Eu não quero. Gente. Não honrou o pai. Ó. A chefa... Quando a chefa me conheceu, ela era atacante. Né, Jana? Você já demonstrou logo que gostou de mim. E eu parti logo pro desenrolamento contigo, certo? Ô, amor. Não tem nada a ver. Não, mas eu tô falando pra brincar. Eles estão brincando. Sim, mas a menina tá chamando ele pra brincar. Ele tá ignorando. Tem a ver uma coisa com a outra? Não... Não pode? Eu não sei. Não entendi. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu tô dizendo assim, que a gente era desenrolado pra trocar ideia. Pode brincar. Você não vai ficar correndo, porque ela não é um moleque pra ficar correndo atrás de você. Ela vai cansar rápido. Ela é menina. Você tem que brincar. Eu quero aprender primeiro. Não. Escuta o que ela tem pra falar pra você, porque agora ela sabe que você fala Spanish. Não, fala... Você fala espanhol. Escuta o que ela tem pra falar, aí é bom que você vai pegando as palavras e vai formando o que ela falou. Porque, cara, você vai pra uma escola americana, então você não vai se relacionar com ninguém. Você quer brincar com o chefinho, chamando o chefinho pra brincar e o chefinho também. É porque é o único menino grande que tem aqui, do tamanho dela. Pois é, ela quer brincar. Pois é, tudo pequenininho, entendeu? Olha a Cristal lá, se enturmando. O povo toda hora passa ali e brinca com ela. Olha lá, ela se enturma. Eu já tenho já a habilidade da amizade. É, ela fala assim, com a mãozinha pequenininha, assim, pras outras crianças. Aí ela fica ali o dia todo. E no meio das outras meninas. Olha lá, lá vai, lá vai, lá vai. Quer ver ela tocar nas meninas? É, eu estou aqui brincando com todo mundo. Ô menino, tá doido? Não tô entendendo nada, mãe. Parece que fala outra língua, é? Vai lá, filho. É, e o meu cabeçudo com vergonha, né cabeçudo? É, ele fica com vergonha. É porque ele não entende nada de espanhol, né? Diferente do espanhol, que geralmente você conversa com alguém aí no Brasil. Ah, mas o meu vizinho fala espanhol, eu converso com ele, eu entendo. Ele fala o portunhol, o espanhol corrido mesmo, mexicano, o espanhol argentino, o espanhol méxico, né? Espanhol, assim, venezuelano, né? São espanhol, é muito assim, diferente do que a gente tá acostumado a ouvir que é o portunhol, né? Ele pega algumas palavras em português. O espanhol, o espanhol mesmo, é difícil. Eu falo espanhol, eu não falo tanto, mas eu compreendo bem. O Carlos Sala falou que eu falo cinquenta por cento. Carlos Sala, você acha que eu falo quantos por cento? Quarenta. Quarenta por cento, né? Então a minha comunicação no espanhol é muito boa, eu conheço muita palavra. Vai ser que é venezuelano, fala que fala cinquenta. É, ele é venezuelano. Carlos Sala é um amigo nosso, inclusive um abraço. Vou até deixar aqui, ó, o canal dele, rapaziada, na descrição. Ele faz vlog também, chefe. Ele mexe com o negócio de pesca. Não é, canal de pesca? Canal de pesca. Vou deixar na descrição, primeiro comentário aí eu vou fixar. Galerinha, vamos dar uma força pra ele lá, né, chefe? Pô, pessoa maravilhosa aí, cara. E ele tem um sonho de chegar daí, meu seguidor. Eu acho que a gente pode realizar esse sonho. Vamos realizar esse sonho, todo mundo agora, fazendo uma vaquinha, a vaquinha de inscrição. O primeiro comentário aí, desce nos comentários, o primeiro comentário embaixo do vídeo é do canal dele, que eu vou pedir pra ele comentar. Fala, vim pelos chefões. É, vai lá no canal dele, vai no último vídeo e fala, vim pelos chefões. E ele tá naquela adaptação de mudar o conteúdo pra trazer uma parada muito mais massa. É mais ou menos a pegada nossa. Então, galerinha, o canal dele tá aí, por favor. Vamos lá, dá essa força pra gente? Eu confio em vocês, tá bom? Então vai lá no canal dele lá, porque ele é uma família tão boa quanto a nossa. O que que você quer? Hã? Tirou até a chupeta. Não, mas essa banana é minha. Você não pode tomar toda a minha banana. É joia. Dá um piseiro lá em cima, só por Deus. O Enzo chorando porque ele foi tocar no patiné do chefinho. O chefinho não deixou. O Apolo tá chorando porque nós vem embora e ele quer ficar lá. Toda vez que nós sai de um lugar que ele gosta, eles vão chorar. E eu acho que eles já deviam ter acostumado. É um pouco de mimo isso aí. Já deveria ter acostumado, mas não acostumaram. Então, agora a gente tem que tolerar os gritos, choro dentro do carro. E se falar, pode parar de gritar. Ponto, aí piorou. Aí vai gritar mais ainda. Qual que é a saída? Fala pra nós. Qual que é a saída? Gosto desse pão pois ele é natural e sem glúten. Aí eu gosto, papai. Toda hora, véi. Olhando pra miúdo que chegou cheio de pão lá. Cristal, você já tá comendo. Cara, ela já comeu o pote dela que tá ali, ó. E tá indo em todo mundo pegar a comida de todo mundo. Puxou pra quem será, hein? Será que é a mãe? Será que é o pai? Será que é o chefinho? Pra quem vocês acham que puxou? Duvido, vocês não descobrem quem puxou. Pra quem que puxou que come muito? O chefinho falou, eu acho que foi a mãe, eu tenho certeza. A menina só pensa em comer, velho. Tem coisa melhor a dizer, chefe? Ó. É o tempo todo que a gente estiver perto, ela tá comendo. Nunca dei alguma coisa na boca da Cristal que ela não quer, não come. Se eu der ali um pedaço de madeira, ela vai mastigar. Literalmente, ela vai mastigar. Ela come tudo. Ela brincando lá, né? Tudo quanto é coisa que ela vê, ela bota na boca. Ela é assim. Essa é a Cristal dela. Mas como que come lá sozinho? Vem aqui, vem aqui, vem. Olha isso. Todo mundo pegou um pãozinho. Ela vem com três, esse é pra Cristal. Esse de cima é que eu trouxe pra ela. Os meus outros. E os outros três bolachão. Olha o tamanho. Três não, é quatro bolachão. Um bolachão desse aqui já enche a barriga. Vem, Cristal. Olha o tamanho da canequinha dela, que pequena. Vem, Cristal. Olha lá. Olha lá. As duas que mais comem na face da terra, tá aí, ó. Eu quero um pãozinho. Esse é só pra abrir apetite. Ela fala, eu como tudo que eu consigo. Aquilo é tudo que ela consegue? Não, aquilo ali é só pra abrir apetite. Deixa eu fiscalizar aqui na questão, pra ver se realmente vale a pena. Vale. Vê mais quatro pra mim, mãe. É isso, galerinha. Agora aqui, assisti uns videozinhos. Aprendei um pouco com a gringaiada. A conclusão que a gente tira do vídeo de hoje é que os pais, talvez não estejam preparados pra ser pai e mãe. Talvez falta aí ter um pouquinho mais de consciência. E saber que filho não é um brinquedo que você dá um celular na mão dele e tá tudo certo. Por exemplo, aliás, você bota o computador e tá tudo certo. Não, tem hora pra comer, tem hora pra divertir, tem hora pra sair, tem hora que você tem que ficar com teu filho. Então não é ir num parque levar teu filho e largar ele e falar, brinca. Não. Precisa que você divirta com ele. Precisa que você brinque com ele, né? Cortando você, ainda mais que tava os dois. O pai e a mãe junto, né? Um com a criança e o outro fica no celular. Depois troca, né? Então essa é a conclusão. Muitos pais não estão preparados pra ser pai e mãe. Com um filho só. Nós temos cinco. Porque ter filho hoje em dia não é pra quem quer, é pra quem pode. Show? Aquele abraço pra vocês, rapaziada. Então fique na paz. Não se esquece de se inscrever no canal do Carlos e também no nosso, obviamente. Um beijão. Fique na paz. E lembre-se que o Chef foi sempre moleque. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.